Eu apresento esse alarme, modelo de presença, ele tem dois controles, vários tipos de regulagem, pode manter um controle de sua posse, o outro pode até ser regulado para entregar ao assaltante no momento do furto, que a moto vai bloquear a distância, emite sinais sonoros, luzes na seta indicando o alarme, o disparo, centralina e a sirene já embutida em uma peça só, sensor de mercúrio, qualquer tipo de movimento da moto parado e o alarme acionado vai disparar, vai bloquear a moto, chicote completo, cabos longos, facilita a instalação, borracha vedante, evita mau contato. Para uma hora de detalhes, acesse nosso anúncio ou nos consulte pelo portal de perguntas. Obrigado.